Uma multidão de fiéis católicos que participaram na tarde deste domingo, dia 26 de julho, do encerramento das festividades da Festa da Padroeira Senhora Santana. A programação religiosa durou dez dias, com muita devoção e festa, onde reuniu famílias santanenses e atraiu vários visitantes ao município. A festa religiosa, sobre a direção do administrador paroquial Padre Josino Raimundo da Silva e Padre Wagner, contou com a programação religiosa, como novenas, missas, batizados, caminhadas e a tradicional procissão. Em seguida, a missa de encerramento, celebrada por Padre Adilso Soares Nobre, vigário-geral da Arquidiocese de Natal. Milhares de fiéis acompanham neste momento a tradicional procissão da Nossa Senhora Santana, que acontece em todos os anos aqui na cidade e reúne milhares de pessoas, não só daqui na cidade, mas de vários outros locais. Milhares de fiéis De tudo aquilo que aconteceu nesses felizes dias que foram transcorridos, preparando para a chegada deste grande dia, o dia 26, no calcante à festa de Santana, 2015. Que Deus assim nos abençoe, nos fortaleça. Por todos esses, também rezemos ao Senhor. Estamos aqui com o Flávio, ele que é vereador na cidade de Mossoró, mas é filho aqui de Santana do Matos. E todos os anos, ele é quem faz aí o Andor Santana. Flávio, eu queria que você falasse como foi essa ideia, porque todo ano você cria um Andor diferente. Como foi isso? Esse aqui ficou belíssimo. Eu queria que você falasse sobre esse aqui. Esse ano a gente quis colocar uma coisa que desse ênfase à questão do jeito da nossa matriz. E fizemos uma réplica da igreja com o resplendor. E também o sentido do Andor é que dizer que depois de Jesus, a nossa cidade é abençoada por aquela que Manuel de Matos nos deu como intercessora. E ela veio em cima da sua igreja, abençoando todo o seu povo, mas com a ênfase. Jesus, Santana e abaixo de Santana, ninguém. Porque ela é aquela protetora, aquela mãe que cuida de todos os seus filhos. Tanto faz classe, religião, cor, raça, enfim. Tudo isso ela veio ressaltado esse ano no seu Andor. A devoção de Santana, nós tivemos esse ano uma das maiores procissões já vistas na nossa cidade. Para ser um dia de domingo, foi muito bem participar da festa. E eu tenho certeza que o próximo ano a nossa festa vem cada vez mais linda. E aguarde o próximo ano, o Andor já está na cabeça e no coração. Estamos aqui com a devota de Santana, ela que estava pagando agora há pouco uma promessa. Larissa, alcançada a promessa e veio pagando, foi isso? Foi, com certeza. A gente pede, a gente recebe aquele milagre. Então a gente tem que cumprir com as nossas promessas, né? Porque se a gente pede e teve o retorno, a gente tem que dar o retorno também do jeito que a gente quis. A festa esse ano estava muito bonita, não era, Larissa? Estava linda como sempre, muito bonita. E esse ano foi também muito linda mesmo. Muita gente, como a gente espera sempre aqui de Santana, muito bonita mesmo com a sessão. Eu acho que é momento de agradecer, de gratidão, de carinho, de humildade a todas as pessoas que se envolveram com a festa, a festa religiosa, né? A todo o público jovem, né? Que fizeram o alto de Santana, pra vocês verem. A abertura da festa de Santana foi um momento único, né? E hoje se encerra com chave de ouro, né? Sendo coroada pelas bênçãos de Santana, ela derramando as suas graças em todo o percurso das ruas, a todos os devotos que aqui vieram, só não de Santana do Matos, mas de todas as cidades circunvizinhas que têm Santa Ana como sua protetora. Então só tenho a agradecer e parabenizar a Padre Josino, a quem eu estendo, a Padre Wagner e toda a equipe de organização do evento da parte religiosa. Que a Senhora Santana possa nos iluminar e nos abençoar, abençoar a nossa família e a família do mundo inteiro, e que eu quero deixar um abraço e um agradecimento à minha família por estar sempre junta comigo, me dando força, todos os meus amigos também, para os dias de obstáculo, mais a força de superações, pois eu tenho um Deus comigo, tenho a Senhora Santana para nos proteger e nos abençoar, e que em 2016 estejamos todos juntos aqui para agradecer mais uma vez. Então, meu muito obrigado a todos os fiéis santanenses. Chegamos no final de mais uma festa da nossa padroeira, estamos aqui com o Padre Josino. Padre Josino, eu queria que o senhor nos falasse, de um modo geral, fizesse uma avaliação dessa festa do ano de 2015, apesar de alguns contratempos, mas a festa mostrou que a festa da nossa padroeira nada abala e está aí esse grande encerramento com a grande processão que cada ano cresce, não é isso, padre? É verdade, Adelima. Olha, eu, uma das coisas que esqueci até de dizer agora no momento do encerramento, uma das coisas que mais me encanta na festa de Santana, pelo seu volume, pela sua quantidade de pessoas, e até hoje, e vamos pedir até Deus porque ainda continua a parte da festa social, da vaquejada, nós não tivemos um incidente grave. Então, isso é o suficiente para nós agradecermos a Deus e dizer que a festa foi um sucesso. A festa, essas turbulências como você bem colocou, isso não significa nada diante do todo. Nós que estamos acompanhando a festa de maneira geral, poder público, a igreja, tudo, podemos dizer que a nossa festa foi bem sucedida e como bem você colocou, ela, a cada ano, ela vem crescendo. E claro que compete a nós, eu como padre da paróquia, a gestora e todas as outras instituições, nos preocuparmos, sim, de melhorar e, para o ano, nós apresentarmos, com certeza, uma infraestrutura ainda melhor do que a que a gente já conseguiu, vem ou vem conseguindo apresentar nesses últimos anos. A gente vê o amor das pessoas, dos fiéis pela nossa padroeira. Agora há pouco a gente estava ali, uma devota entrou de joelho, subiu as escadas, veio até o patamar, agradeceu uma graça aqui alcançada. Isso mostra que, realmente, Santana, a população tem um carinho muito grande pela nossa padroeira. Com certeza, e é isso que nos motiva a também não desanimar, não desistir, a perseverar, fazer com que, realmente, cada ano, nós possamos nos dedicarmos, nos empenharmos, nos doarmos, até o ponto que for necessário, para que a festa, ela continue fazendo o que ela é, essa beleza para todos nós. Então, isso é fruto de uma dedicação de tantos outros que passaram antes de nós, não é? A festa, quase 300 anos. Então, outros que vieram antes de nós, que se dedicaram, e aqui eu, de maneira especial, falo da pessoa do Mons. Monteiro, que aqui foi vigário por mais de 60 anos, a sua dedicação, ao seu empenho, a sua abnegação, não só como padre, mas também como administrador desta cidade, deste município, de fazer com que, hoje, a gente pudesse colher bons frutos, mas também, ao mesmo tempo, nos dar a responsabilidade de preparar ou continuar preparando para que as futuras gerações possam também ter isso que nós estamos tendo hoje, a gente conservar essa beleza. Como o senhor bem falou, agora é o momento de pensarmos para o próximo ano, para 2016, não é isso, padre? Com certeza. Agora é o momento, primeiro, descansar um pouquinho, esfriar um pouquinho a cabeça, o corpo, mas, com certeza, depois de juntar todo mundo, poder público, as instituições, vocês mesmos, que também acompanharam e também agradecer pela cobertura, incansável de estar acompanhando, que eu sei o trabalho de vocês, que não é fácil, mas aí, depois, escutar vocês e todos os outros, ver, com certeza, os pontos negativos, a gente retirar do meio e depois, também, ver aqueles que foram positivos, melhorar, aperfeiçoar, incluir outros, que também, com certeza, vai fazer com que engrandeça cada vez mais a nossa festa. Santana, 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 aceita, ai, que saudade, seuzinho, Santana, 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 já mais esqueço de ti, Santana, ai, que saudade, Santana, 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 sa verdade quando...